Agradeço a todos que estão aqui na mesa de hoje, principalmente os apresentadores. Vou passar os recados iniciais, então. Como estava comentando com a Bianca, as apresentações estão previstas para acontecer dentro de 20 minutos. Então vocês têm um período máximo de 20 minutos para apresentar. E aí nós teríamos 10 minutos de debate, começados por mim. Eu começaria levantando questões para vocês responderem ou comentarem sobre o trabalho de vocês. E aí a gente abriria para quem está assistindo também fazer perguntas. A primeira apresentação é da Bianca de Castro Anaya, intitulada o NewSpeak Brasileiro, uma análise de duas traduções. Pode apresentar. Obrigada, eu vou começar. Então, eu sou a Bianca Anaya, vou apresentar o NewSpeak Brasileiro, uma análise de duas traduções. Trabalho orientado pela professora Erika Lima. Se acontecer algum problema com o meu áudio, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Eu não estou vendo os chats, mas eu consigo ouvir. Então, o NewSpeak é um idioma fictício criado pelo George Orwell no livro 1984. Aqui eu coloquei a capa da primeira edição. E essa língua, ela é uma versão alterada e reduzida do idioma inglês. Então, toda a sua estrutura, o vocabulário foi concebido a partir das estruturas, dos aspectos linguísticos da língua inglesa. E o que agrega uma dificuldade adicional à tradução desse livro. E, em especial, a tradução do apêndice, que chama The Principles of NewSpeak, em que o George Orwell explica melhor um pouco da estrutura, como é que é a formação dessa língua. Então, aqui só para contextualizar um pouquinho. Dentro do contexto do livro, a NewSpeak, ela é criada pelo partido, que ele governa a sociedade em um regime totalitário e ditatorial. E é um instrumento para o partido controlar o pensamento das pessoas. Então, a partir de uma concepção de linguagem, enquanto expressão do pensamento, a ideia é ter uma língua simplista e reduzida, para que as pessoas não precisem pensar e que elas também não tenham uma forma de criticar o partido seu, ou existir a oposição ao partido. Então, aqui eu coloquei esse exemplo, que é uma fanart, não é nada oficial, mas só para a gente ver um pouquinho da NewSpeak no inglês. Então, por exemplo, nessa palavra aqui, né? Ungood. A ideia é que você não precisa ter good e bad. Você pode simplesmente ter o ungood, né? Com esse prefixo de negação. E aí você remove a palavra bad do vocabulário. Então, a ideia é realmente reduzir a língua, simplificar o máximo possível, tanto na questão estrutural, quanto na questão da sonoridade mesmo, da pronúncia. E a proposta do trabalho é analisar as traduções desse apêndice, The Principles of NewSpeak, a fim de tentar entender como foi esse processo de tradução, as escolhas dos tradutores, e principalmente o processo de domesticação e de estrangeirização, que eu vou explicar melhor mais para frente. Mas antes, eu acho importante ressaltar a concepção de tradução que é entendida aqui nesse trabalho, né? Como que eu entendo a tradução aqui. Então, a tradução está sendo entendida como uma leitura, a partir da Rosiméria Rocha, né? Conforme que ela evidencia que a tradução é uma forma de interpretação, em que o sujeito irá construir o significado do texto a partir de suas concepções, que são delimitadas com base na ideologia, nos padrões estéticos, éticos e morais, nas circunstâncias históricas e na psicologia que constitui a comunidade sociocultural, a comunidade interpretativa no sentido de Stanley Fisch em que é lido. Então, nessa leitura depende de todo o repertório, nesse caso do tradutor, assim como em qualquer leitura, o significado que ele vai extrair do texto depende do contexto em que ele está inserido, e no caso específico da tradução, né? Além do contexto do tradutor, também vai ser levado em conta o contexto do leitor, né? O contexto do público-alvo. Então, essas questões culturais, socioculturais, vão influenciar muito na leitura e na tradução. E pensando nisso, a gente tem dois processos, que foram conceituados pelo Schleimacher, e depois retomados pelo Venute, que é a domesticação e a estrangeirização. Aqui, é claro, eu vou explicar de uma forma simplista, mas a gente tem a domesticação, que é o ato de levar o autor para a realidade do leitor. Então, ocorre uma adaptação da língua estrangeira e de seus aspectos, gramaticais e socioculturais, para a realidade do leitor. Então, essa obra estrangeira, ela é domesticada, ela é levada à cultura do leitor. E a gente também tem um processo inverso, que é a estrangeirização, que quando ocorre o encontro do leitor com o texto de partida, qual pertence a uma cultura estrangeira e possui elementos dessa cultura. Então, aqui, é quando o leitor é transportado, ele tem esse contato com a cultura estrangeira, com o original, que seria a realidade do autor. Então, esse é o conceito, de forma, claro, simplificada. E aqui, entrando diretamente na análise comparativa, eu escolhi analisar essas duas edições. As duas têm o apêndice de The Principles of Newspeak. A primeira foi traduzida pelo Alexandre Hubner e a Elisa Jain, em 2009, pela Companhia das Letras. E essa edição eu escolhi porque ela é uma edição muito conhecida, é, se eu posso dizer, até a mais conhecida, de 1984, aqui no Brasil. Ela é citada no Wikipédia, como edição brasileira do livro. Aqui, eu peguei a imagem na Amazon e eu entrei na Amazon para ver também a questão das avaliações, dos comentários. Essa é a edição que mais tem avaliações, comentários. Então, é uma edição que ajudou a popularizar a obra no Brasil. E também tem essa edição de 2021, que é recente, se eu não me engano, foi lançada em janeiro desse ano e foi feita pelo Alexandre Barbosa de Souza, pelo selo Via Leitura. E essa edição, vamos dizer, o que é interessante nela é que ela vem junto com várias outras edições e traduções que estão sendo feitas das obras do George Orwell, porque nesse ano elas passaram a ser de domínio público. Então, isso favoreceu o lançamento de várias traduções e edições novas. E essa daqui é uma delas. E na Amazon, ela é vendida como uma edição de colecionador. Então, tem esse status, tanto para atrair leitores novos, quanto pessoas que talvez já conheçam a obra. E também a gente tem... Ela também é colocada como uma tradução que foi feita a partir... Eles escrevem que foi feita a partir do original em inglês, de que foi publicado em 1949. Então, supostamente, a gente teria um texto próximo ao que está no original do George Orwell. Aqui, vou passar. Então, entrando no texto do apêndice de The Principles of Newspeak, na edição de 2009, os traduzores colocam essa nota de tradução, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, que eles explicam que, ao conceber a estrutura gramatical da nova fala, Orwell exacerbou características sintáticas e morfológicas já presentes, em alguma medida, no idioma inglês. Portanto, na leitura deste apêndice, deve-se ter em mente que as inovações gramaticais citadas, bem como seus exemplos, sempre tomam como base a língua inglesa e não a portuguesa. Além disso, em algumas passagens, o texto precisou sofrer pequenas adaptações. Então, eles já colocam para o leitor aqui, eles deixam claro para o leitor que, olha, a Newspeak foi feita pensando no idioma inglês. Então, por mais que eles tentem domesticar esse texto, ainda assim é possível que ocorra adaptações, que esse texto sofra alterações e que podem até parecer estranhos no português, já que a Newspeak não foi feita pensada na estrutura linguística do português. Então, é claro que, por mais que ocorra essa domesticação, ainda assim é um processo complexo e, enfim, é um desafio mesmo. Aí, para comentar um pouco dos termos, um pouco do vocabulário, aqui já dá para perceber que eu estou falando Newspeak, eu estou usando esse termo em português, em inglês, porque em português ocorreu, cada um traduziu de uma forma esse termo. Então, na tradução de Rabner de ano de 2009, a gente tem os princípios da nova fala e na de 2021, por Souza, os princípios da nova língua. Então, a gente tem essa diferença entre nova fala e nova língua. Nova fala, evidentemente, é mais próximo de Newspeak, mas nova língua não é uma tradução errada, dentro do texto original do Orwell, ele coloca que Newspeak is a language, então o próprio Orwell dá esse status de língua a Newspeak, e Souza, ao escolher nove línguas, além de dar um tom mais formal, também é um termo mais abrangente, que a língua não é apenas a fala. Então, a gente tem essa diferença interessante entre as traduções, e também a gente vai ter oposição no quesito da Oldspeak, que seria o inglês padrão, aí aqui eles colocam na tradução de 2009, ficou velha fala, e na tradução de 2021, língua velha. Também tem a questão aqui da sigla do partido, que no original é Ignisok, que representa socialismo em inglês, que foi traduzido por socialismo em inglês nas duas edições, mas na edição de 2009, eles preferiram trocar essa ordem para seguir socialismo em inglês do português, então ficou só assim. E na tradução de Souza, ele manteve a ordem do original, Ignisok. E também outro exemplo interessante aqui, que ilustra bem a questão, a questão da domesticação e da estrangeirização, é o uso dessa palavra aqui, estacato, que o Aurel coloca no texto dele, não é uma palavra de língua inglesa, mas que ele usa para falar dos sons da Newspeak, que na tradução de 2009, eles preferiram remover esse termo e traduzir como sons curtos, mas na tradução de Souza, ele deixou o termo estacato com uma nota explicativa, então ele explica para o leitor que é um tipo de articulação sonora que resulta em notas muito curtas. Então aqui é um exemplo claro de domesticação, na edição de 2009, você remove esse termo estrangeiro e traduz para o leitor, e aqui a gente tem uma estrangeirização na edição de 2021, você deixa esse termo estrangeiro, você possibilita o contato do leitor com esse termo estrangeiro, mas ainda assim ocorrendo uma mediação por parte do tradutor colocando essa nota explicativa, porque ninguém é obrigado a saber que é estacato. E agora entrando nos trechos em si, que explicam um pouco da estrutura da Newspeak, eu não vou conseguir ler tudo por uma questão de tempo, e também não trouxe todos, porque são vários exemplos, mas enfim, para comentar um pouquinho, aqui nas duas traduções, o começo é bem similar, então a gente tem que a palavra pensamento não existe em nova fala, barra nova língua, e aqui o seu lugar foi ocupado por pensar, que vale tanto como substantivo quanto como verbo, então a gente tem aqui em Newspeak, os verbos e os substantivos são a mesma coisa, sempre toma a forma verbal, então você não tem pensamento, apenas pensar. E aqui na formação dos adjetivos, que ele comenta no inglês, ele fala que a formação dos adjetivos seria feita pela adição do sufixo full, e a formação dos adverbios pela adição do sufixo wise, e ele dá esse exemplo aqui de speedful meant rapid e speedwise meant quickly, que na tradução de 2009, eles preferiram usar sufixos próprios do português para dar essa ideia de adjetivo e de adverbio. Então, coloca aqui o exemplo, velocidadoso significava rápido, e velocidade meant significava depressa. Mas a tradução de 2021, aqui ele resolve inovar, e ele coloca palavras mesmo, como afixos, para dar essa ideia de adjetivo e adverbio. Então, a gente tem velo com, significaria rápido, e velo bem, significaria rapidamente. Então, ele coloca a própria palavra como um afixo. Então, se a gente fosse traduzir aqui de nove línguas para o português, teria a ideia de com velocidade e bem veloz, por exemplo. Então, é uma escolha interessante, e que funciona bem pensando naquele princípio do estacato, de palavras com sons curtos, que aqui de 2009, acaba... De 2009, desculpa, de 2009, ficou velocidade 12, velocidade meant. Então, acaba ficando uma palavra grande. Aqui, outro exemplo, na formação dos plurais, então, no inglês, ele coloca que a formação seria feita, adicionando S ou ES, e ele coloca o exemplo de mans, oxes, lives, e também aqui nesse trecho, ele comenta dos graus dos adjetivos, que seriam feitos adicionando ER e S, que também são os fixos próprios do inglês. No exemplo aqui, good, gooder e goodest. E formas irregulares, como more e most, seriam suprimidas. Na tradução de 2009, eles preferiram só colocar essa regra, eles não dão os exemplos, eles só falam aqui o acréscimo de S, ou conforme o caso é S. E a comparação entre adjetivos era sempre feita por meio da adição de um sufixo. Então, ele preferiu aqui, os tradutores preferiram remover esses exemplos, muito provavelmente por uma questão da estranheza, de, enfim, aqui dá para ver que nessa edição, eles priorizaram realmente a domesticação do texto, então, eles acharam melhor remover esse trecho do que colocar algo que ficasse muito estranho para o leitor. Mas, na tradução de 2021, ele decidiu manter exemplos, não os mesmos exemplos do inglês, mas ele dá esses exemplos, e ele inova também nessa questão da regra, que ele é um pouco mais radical, e fala que todos os plurais seriam formados pelo acréscimo do S apenas. E aqui dá os exemplos, qual cares, consus e álcools. Então, ele tira a regra do S, ele só, apenas o S, e nos graus adjetivos seriam formados, invariavelmente, pelo acréscimo de mais, duplo e mais, e aí o exemplo, bom, mais bom, duplo e mais bom. Então, mantendo o que ele fez anteriormente, de usar palavras para dar esse, como a Pixos, para dar aqui as intensidades, bom, mais bom, duplo e mais bom. E, seguindo o original, sendo suprimidas as formas irregulares, melhor e ótimo. Então, é uma solução interessante que ele achou aqui para esse trecho. Desculpa interromper, é só para avisar que faltam cinco minutos. Tá, vai dar tempo. Aí aqui, esse é o último exemplo que eu vou trazer, não importa tanto o contexto, mas basicamente, nesse trecho ele estava comentando como seria traduzir um trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos para o Newspeak. Então, no inglês, ele fala que, né, o máximo que alguém conseguiria fazer seria swallow the whole passage up in the single word crime tank. E, na tradução de 2009, eles acabaram colocando esse trecho como pensamento crime, o que, né, acaba contradizendo o que foi dito anteriormente, né, contradiz a regra dos substantivos verbos, que iriam assumir a forma verbal, e, justo essa palavra, né, eu posso até voltar aqui, estava escrito que não existia, né, a palavra pensamento, por exemplo, não existia em Nova Fala. Então, aqui, é, dá para ver que eles tentaram tanto domesticar esse texto que, né, provavelmente por essa causa, né, claro, eu não posso afirmar com certeza, é, que acabou ocorrendo essa contradição aqui, né, com pensamento crime. E na tradução de 2021, não, né, ele manteve a regra crime pensar, até se aproximando mais do original. E é isso, agora, é, concluindo, apesar de enfatizar que a edição foi feita com base na primeira versão de Orwell, a tradução de Souza é a que mais traz inovações em relação ao texto original. E a tradução de Robner e Jans mostrou mais domesticadora e protetora a versão de Orwell, embora tenham ocorrido supressões durante o processo tradutório. Então, né, mesmo que tenha algum, né, algumas passagens, né, fora que eu mostrei, acho que teve mais umas duas ou três que eles acabaram não mostrando exemplos, tirando alguma coisa, ainda assim, é uma versão protetora, né, que tentou se aproximar mais do original, não fez tantas inovações como, né, eu espero que tenha dado para ver no texto do Souza de 2021. Mas, por fim, acho importante ressaltar que todas as decisões feitas derivam de uma leitura e da maneira que os profissionais julgaram será mais adequada para transmitir ao público-alvo sua compreensão da NewSpeak no português brasileiro. Então, né, reforço que não tem um melhor e pior, um certo ou errado, cada um, dentro de seu contexto, fez o que achou, né, o que julgou ser mais adequado. E é isso aí, agora é só as referências. Obrigada, gente, desculpa aí o nervosismo. E se eu falei muito rápido também. Não, imagina, deu para entender bem, né, os exemplos que você traz e o seu resumo também foi muito bem escrito, né, ficou bem claro tudo que você fez nessa pesquisa e a apresentação só veio ilustrar o que você já trouxe no resumo, então, foi perfeito. Não se preocupe. Sobre a sua apresentação e o resumo, eu tenho duas colocações, e aí depois eu vou abrir para os colegas se quiserem fazer perguntas. A primeira questão é, assim, pensando que talvez você vai escrever um artigo sobre esse trabalho ou desenvolver como monografia ou iniciação científica, se você pensa em problematizar a necessidade de retradução das obras desse autor, porque no resumo você fala que recentemente caiu em domínio público e com isso surgiram várias novas traduções e se a gente for pensar, né, as duas traduções que você traz, a primeira é de 2009, então, teoricamente não é tão antiga assim. Então, a minha questão é se você pensa em problematizar, desenvolver mais um pouco essa necessidade, esse interesse de retradução das obras desse autor. E a outra pergunta é que você traz essa palavra no resumo e também na apresentação, a questão da tradução ser protetora, né, a tradução de 2009. E eu não sei se eu usaria essa palavra, porque quando você fala protetora, não sei, é algo que me suscita outras interpretações, né, porque como você falou, é uma tradução que suprime certas coisas que o texto em inglês traz, que se contradiz algumas vezes, né, no exemplo que você trouxe do pensamento, então, eu não sei se eu consideraria ela protetora em relação ao texto em inglês, porque na tradução algumas coisas acabaram por conta, como você falou, da leitura que eles fizeram, das escolhas que eles fizeram durante a tradução, algumas coisas ficaram um pouco diferentes do que estava no inglês, então, eu não sei se eu usaria essa palavra protetora, eu não sei qual o sentido que você pensou, né, ao colocar ao definir essa tradução como protetora, né, então, essas seriam as minhas duas colocações. Se você quiser pode responder. Posso já responder, né, em relação à primeira pergunta, eu pensei nisso realmente, né, é claro, são contextos diferentes, mas ainda assim, não muito distantes, mas eu acho que é uma questão interessante de se explorar, pensando principalmente, assim, contexto do Brasil em 2009, contexto, enfim, político, histórico, as discussões que estavam sendo feitas em 2009 e as discussões que estão sendo feitas hoje e pensar também, né, todo o contexto da pandemia, enfim, né, esse trabalho, as discussões mesmo, né, são, querendo ou não, bem diferentes, eu creio eu, né, pela minha própria experiência. Então, eu acho que sim, é uma questão que eu gostaria de explorar melhor, né, se eu for desenvolver mais o trabalho, tudo pretendo. e em relação à segunda pergunta, né, o termo protetor, eu usei mais pensando na questão de protetora do sentido do que estava sendo dito ali, não tanto protetora na parte da estrutura ou da forma, né, porque na atração a gente sempre tem, né, esse debate, assim, né, protege o sentido, protege a forma, né, na estrutura, assim, na grafia ou no sentido, então eu pensei mais, eu usei essa palavra pensando mais protetora no sentido mesmo, eu senti que, né, pela análise, eles tentaram proteger mais o sentido do original, né, o que estava ali no original enquanto conteúdo, enquanto sentido, do que a de 2021, né, que a gente viu que mudou um pouco das regras, mudou um pouco das construções, então, é, nesse sentido. Deu para entender? Sim, deu para entender, mas a minha sugestão é que, se você for escrever, né, você explique isso no seu trabalho, para ficar claro o que você está considerando ao classificar a tradução, né, considerar a tradução como protetora, certo? Sim, acho que vai, talvez até pensar em outro termo, né, pode ser que tenha outro melhor. Sim, desenvolver mais, explicar nesse sentido, é, a tradução de 2009 foi protetora por conta disso, isso, mas a tradução de 2021 pode ter sido protetora também em outros aspectos, né, então, explicar um pouco melhor, né, esse conceito de protetora e o que você está considerando. Sim, obrigada. Bom, agora, se alguém tiver perguntas, podem levantar a mão, que a gente tem seis minutos para perguntas. Não é bem uma pergunta, eu queria só fazer um comentário, posso? acho que agora recentemente como essa obra caiu em domínio público, né, ela tem crescido muito, eu tenho visto ela ganhar muito mais visibilidade ultimamente em vários aspectos, assim, né, então, por isso eu acho que eu gostei muito do seu trabalho, porque ele acaba sendo muito relevante nesse contexto todo e eu acho que você lidou muito bem com essa relevância e importância toda, eu gostei muito do seu trabalho, achei ele muito bem organizado, então, parabéns. Ai, obrigada, não tenho, ai, como agradecer, assim, assim, né, ter esse espaço para apresentar, acho que já é incrível e poder interagir, e discutir tudo, é muito legal, eu queria mesmo poder ficar para ver todos os trabalhos, mas, ai, muito obrigada. É, outra coisa que você comentou também sobre o contexto político, eu acho bem interessante também retomar esse livro, né, considerando o contexto que a gente está vivendo, né, é um livro, assim, é um pouco assustador, né, dentro, para a gente ler dentro desse contexto, mas ele traz problematizações muito importantes, né, para a gente pensar a sociedade, a política, né, então, acho que também é algo que você pode justificar, né, assim, para a escolha do porquê que você resolveu estudar isso, né, pesquisar essas diferentes traduções, né, então, eu achei bem relevante, como a Lia falou, né, o seu resumo está muito bem feito, você traz todo o seu percurso, os referenciais teóricos, né, em termos de organização, ficou perfeito, eu também me falei, meu Deus, o que eu vou perguntar, né, a gente tem que perguntar alguma coisa, eu achei muito interessante você trazer a Rojo, né, e deixar claro que você está falando de interpretações, né, de leituras, e reforçar que, né, por mais que as traduções sejam diferentes, nenhuma delas está errada, né, entre aspas, que são traduções válidas, né, então, isso foi muito positivo no seu trabalho, na sua apresentação, né, mas vou deixar aberto para outras pessoas, caso queiram perguntar, porque senão eu fico aqui falando muito. Ai, obrigada, e também, é, queria agradecer essa parte, de não fazer julgamentos de traduções, a Érica reforçou isso para mim, assim, né, para toda a sala, né, que foi um trabalho da disciplina, que, ah, se você for fazer uma análise de tradução, sempre pensar, né, que não fazer, né, esse julgamento de certo e errado, enfim, né, sempre considerar o contexto, tudo mais, então, né, roubei essa fala da Érica. Pessoal, tem mais perguntas? Temos mais uns minutinhos. Então, é muito, assim, né, é difícil a gente desconstruir as nossas ideias, né, porque a gente sempre, né, que a Érica está comentando aqui no chat, a gente tem essa tendência de julgar, né, e normalmente a gente vai pelo nosso, enfim, às vezes gosto pessoal ou pela nossa ideia de tradução, e aí, o que está mais de acordo, a gente considera o certo e o que não está de acordo com o que a gente pensa, a gente considera errado, né, mas nem sempre é assim, né, normalmente não é, são visões diferentes, né, interpretações, leituras, então, é válido a gente considerar, né, cada perspectiva, né, então, agradeço a Bianca pela apresentação, e agora vamos para a apresentação das meninas, que eu vou ler aqui o título, Casa de Terra e Sangue, uma breve análise da tradução, revisão e publicação, que vai ser apresentada pela Ana Carolina Golfo de Oliveira, Daphne da Silva e Lia Salvador Ribeiro, eu esqueci de avisar na apresentação da Bianca, mas eu vou interromper quando faltar cinco minutos, tá, meninas, mas fiquem à vontade. Bom dia para todo mundo, esse é o nosso trabalho, Casa de Terra e Sangue, uma breve análise da tradução e revisão, tradução, revisão e publicação, esse trabalho foi desenvolvido em uma das disciplinas da Érica, de ALA 840, a introdução dos estudos da tradução, em que a gente fez uma pequena análise sobre alguns problemas que aconteceram durante, durante e após a publicação desse livro. Dá para passar? Tá, o próximo slide é só as capas dos livros, né, aí a versão em inglês e a versão em português, que se manteve praticamente a mesma, design e tudo mais. Aqui sobre o livro, é um livro de fantasia ambientado num universo em que existem fadas, anjos, bruxas, etc. E aqui é importante ressaltar que houve uma mudança, a autora, Sarah J. Mesa, ela tem outras séries publicadas no Brasil e nas primeiras séries foram uma tradutora, que foi a Mariana Conert, e agora nessa atual, que começa com Casa de Terra e Sangue, mudou a tradutora, que foi a Mariana, a Adriana Fidalgo. E houve uma questão, né, que foi levantada por alguns fãs, que a gente vai falar um pouco mais para frente, em relação a essa mudança. E uma coisa importante a ressaltar é que não existe o nome da equipe de revisão do livro do resto do corpo editorial. A única pessoa nomeada na capa do livro, nas indicações bibliográficas do livro, é a tradutora, a Adriana Fidalgo. Não tem mais. E isso ocasionou alguma série de problemas que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E isso é só comum da Galera Record. Outras editoras famosas, como a Intrínseca, a Seguinte, Darkside, Gutenberg, todas têm todo o corpo editorial que participou da publicação do livro presentes na capa e nas indicações, na Folha de Rosto. E isso só acontece com a Galera Record. Só completar também que a Sarah J. Maas é uma autora que tem ganhado um pouco mais de visibilidade nesse mundo da fantasia, porque uma das outras séries que ela escreveu estão virando série televisiva, agora. Então, isso tem que ter dito muita visibilidade para ela. E ela é uma autora também muito famosa no TikTok, que é uma rede social nova. E no Twitter também, ela é uma autora best-seller, conhecida pelas duas séries anteriores. E essa é uma nova série que também está ganhando bastante visibilidade. Vou passar então para o próximo. Então, sobre a recepção dos fãs, você ainda, né, Défina? Ah, sim. É importante falar que a gente está aqui também na posição de fãs, a gente é fã dessa autora, nós três. Então, algumas coisas são coisas que a gente viu na tradução, que é mais coisa da gente mesmo como fã da autora, e outras também foram levantadas por outros fãs, e que também são coisas bem importantes que aparecem nos livros dela. Essa thread que surgiu sobre a galera Record é mais especificamente sobre a editora, mas tem um ponto que é bem importante ressaltado nessa thread no Twitter sobre o livro que a gente está falando. Então, nessa thread tem críticas à qualidade física dos livros publicados pela editora, todos os livros, que as páginas amarelam e tudo mais, o problema na colagem, né, da edição, com a capa, e também as críticas às escolhas que mudaram interpretações das obras originais. Em outras obras, a gente tem apagamento de personagens LGBT e também casos de embranquecimento, assim como acontece em Caso de Terra e Sangue, que é um dos principais críticos que surgiram para esse livro. E as repercussões decorrentes, né, houveram repercussões decorrentes dessas questões de realizão e tradução entre os fãs, e isso levou à crítica da tradutora de forma pessoal, ela foi xingada em alguns tweets por vários fãs, também levou críticas à autora, porque no Brasil a Sérgio Inés é bastante criticada por ter falta de diversidade, por falta de diversidade nos seus livros, mas aí a gente começa a perceber que talvez isso seja um problema durante o processo de publicação, não só de tradução, porque a gente entende aqui a tradução como parte de um processo editorial, como a Von Plotten fala, sobre a comunidade da tradução e questão de revisão, diagramação e extração, que tudo isso envolve num processo de publicação do livro e tudo isso importa para a criação de sentidos que está dentro daquele livro. Então, a falta de diversidade da autora pode se refletir em problemas durante o processo editorial. E isso a gente vai mostrar aqui por causa das questões de embranquecimento presentes no livro. Então, a gente vai falar um pouco sobre a recepção dos fãs e essa thread no Twitter que aconteceu que fez toda a virada da galera para se comunicar com os fãs, com os autores e refazer alguns livros e um desses foi Casa de Terra e Sunny. Então, para todo mundo do Twitter de livros, o Brasil precisa de ajuda à thread. Então, as autoras que publicam livros pela Galera Record são a Sala de Mesa, a Cassandra Clare, desculpa o ronquinho, é meu cachorro. A Holly Black, a Vitória Schwab, Shelly Maurin, Colin Hoover, Colin Byron, Meg Cabot, Angie Thomas e Rory Potter, Rory Power. São todas as autoras de fantasia e desse fantasia para adolescentes e adultos, assim, que no exterior elas são muito pras, enfim. Então, ele vai começar a falar o que aconteceu com a Galera Record, que é uma das maiores editoras do Brasil. Ele fala dos autores e tal. Primeiro que os livros estão muito caros e estão ficando cada vez mais caros, então eles colocam isso e começa pela tradução. Então, ele usa um exemplo recente dos livros, que é a versão brasileira de Casa de Terra e Sangue, da série J.M.S., que aconteceu o embranquetinamento com todos os personagens, desde os do que mais aparece, até aqueles que são só mencionados, assim, algumas vezes. E, como aconteceu no da caça da Claire, há o apagamento do personagem LGBT, que é eu não sou gay e eu não estou interessado. Não, eu não sou gay e eu não sou hétero, eu não estou interessado. E aí, eles colocaram para eu não sou gay, eu sou hétero, eu não estou interessado. Eles, literalmente, trocaram a sexualidade desse personagem, do mesmo jeito que embranqueceram os personagens da Sarah, que são livros diferentes. Eles falam também da má formatação dos livros, tanto em espaços duplos, como folhas mal cortadas, e a qualidade dessas folhas que a Galera Record eu pudesse pronunciar sobre, que amarelam com muita facilidade, diferente de outras editoras grandes. E também os mapas, tudo mal diagramado. E falam também sobre a falta de profissionalismo do pessoal que trabalha na Galera Record como a editora, a revisora, que estava falando sobre contra a pirataria de livros, e ela usou a seguinte frase, pirataria culposa, para indicar quando não há intenção de piratear uma coisa que se passou no Brasil, tinha acabado de acontecer, aquele caso de estupro, e ela meio que relacionou as duas coisas, não foi bacana, não foi de bom tom. então eles começam a discutir tudo isso e colocar a Galera Record como editora, tipo, olha gente, isso aqui está acontecendo e é ele que publica esses livros no Brasil, é por eles que a gente tem acesso. Foi toda essa thread no Twitter que envolveu as autoras, elas deram devolutiva a partir dessa thread e foi aí que a Galera Record ouviu os fãs, alguma coisa que eu esqueci de mencionar? Não. Não? Ok. É que fofoca a gente gosta, né? Então, além dessa thread toda no Twitter quando a gente entrava nos comentários, a única que tinha sido nomeada além da do user da pirataria culposa é a Adriana Fidalgo. Mano, quem introduziu essa Adriana Fidalgo? E foi assim e de assim para diante como o nome da tradutora e só o dela. Então, para a gente explicar um pouco mais especificamente sobre a cidade de Crescent City desse livro, a gente trouxe o autor Santos de 2020 que ele faz um tipo de revisão sistemática sobre todas as estratégias de banquecimento que ele conseguiu mapear e aí ele fala que isso acontece com uma forma de pressão cultural já que quando essas pessoas estão se descrevendo elas tendem a suavizar ou retirar características afrodescendentes por exemplo alisar o cabelo ou se descrever como sendo apagando a sua cor de pele tudo isso como uma forma de incorporar características hegemônicas brancas principalmente visando a aceitação social porque já se tem conhecimento de que esse tipo de embranquecimento causa uma aceitação social maior dentro da nossa sociedade né então pode passar com isso a gente percebeu um movimento parecido dentro do livro Crescent City já que por exemplo a gente mostra aqui alguns casos de tradução Golden Brown Skin foi traduzido como uma pele dourada realmente a referência ao marrom ao negro foi virado para dourado que muda muito o efeito de descrição do personagem mesma coisa com Dark Brown Fingers foi virado virou os dedos morenos então de novo um embranquecimento muito grande embaixo também descrevendo a bruxa como de pele morena quando na verdade ela era descrita como Brown Skinner também um embranquecimento muito claro muito forte mais exemplos muitos exemplos The Dark Brown Skin foi virou pele cor de caramelo a gente achou esse caso muito marcante porque caramelo está muito longe de negro de Brown Skin Black Hair como cabelo negro Light Brown Face como rosto dourado outro caso muito forte desse embranquecimento que deixou lembrando desculpa Lia lembrando que a única vez que eles usam negro em qualquer desses aí é para falar sobre o cabelo que seria o cabelo dessa personagem então acho que esses são os casos mais marcantes e aí a gente trouxe algumas fanartes que mostram como na verdade como diverge muito a interpretação de como eles foram originalmente retratados e como foi no Brasil porque eles são claramente negros e na tradução não consegue se perceber isso se você lê só a versão brasileira você não vai imaginar os personagens dessa forma isso volta na questão da falta de diversidade da autora o problema não é a falta de diversidade da autora e sim problemas na versão brasileira então muitas das críticas feitas da autora em relação a isso mas a gente percebe que algumas delas podem ter sido esse problema na questão da 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 publicação brasileira e não da autora em si o que aconteceu também é que a Record depois dos depois do lançamento do livro os fãs ficaram em crise assim tanto que teve a thread e foi uma rápida resposta até para uma publicação de um livro não não tivemos tantas representações de personagens como com ilustradores brasileiros mas a gente procurar essas ilustrações a partir da da tradução elas existem a gente achou uma ou duas assim mas foi muito pouco então a gente não pontua aqui é desses personagens inclusive com tons mais claros de pele o que não aconteceria na versão que nem essas funcionárias são do exterior são fanartes internacionais por isso que eles são retratados de forma como está descrita no livro em inglês mas algumas fanartes brasileiras tem os casos dos embranquecimentos decorrentes da tradução aí a gente vê que a tradução teve repercussões muito fortes e muito marcadas na recepção dos fãs no Brasil porque mudou muita coisa dá pra passar? aí a gente tem aí também outros problemas relacionados à tradução essa é mais a parte da gente como fã cri cri da série a caracterização dos personagens principais como parceiros causa um conflito do significado com o significado desse termo no universo da série de Inés no universo das outras séries da série de Inés o termo parceiro é um termo muito específico que é como se fosse assim alma gêmea eles estavam destinados a se encontrar e ficarem juntos e aqui o uso desse termo acaba influenciando porque eles são personagens principais e eles têm um interesse amoroso eles têm eles são um interesse amoroso um do outro e usar a palavra somos parceiros parceiros tomam conta um do outro influencia na nossa interpretação porque a gente pensa eles vão ficar juntos não vão ficar juntos e isso acaba alterando a percepção e o aproveitamento da história o que a gente vai levar pra frente e também na versão em inglês falta cinco minutos e também na versão em inglês isso não acontece ela não usa o termo que ela usa nos outros livros né isso é importante ela não usa a palavra mate que é a palavra mate em inglês não é usada a palavra mate nesse caso mas foi usado parceiros na tradução também a mudança na tradução dos nomes de livros mágicos descontextualizam essa história no universo da série de ameaça ela faz algumas referências de livros anteriores das séries anteriores nesse livro então o livro os mortos andam aparece em trono de vidro e nesse livro ele é citado só que na tradução ficou como os mortos vivos então os fãs perderam muitos fãs brasileiros perderam essa referência e também o livro dos sopros é citado em corte de cinza e rosas outra série da autora e nesse ele é citado como o livro dos fúrbios então acaba perdendo ali a referência deixada pela autora entre as séries também trouxemos uma coisa que é marcação de gênero que acontece na tradução brasileira que em inglês seria prime apparent e aí prima presumível já se fosse a prima presumível então eles marcam bastante gênero tanto aqui quanto no outro que é por exemplo o starborn que aí fica estrelado então só poderia ser um homem um príncipe ou estrelado ou enfim escolhido e a única eles poderiam ter traduzido por exemplo o starborn para estrelar que seria uma coisa que não marcaria muito o gênero e aí estrelar aparece hunt é bonito bastante para estrelar em uma série assim como verbo que não tem muito a ver também com o estrelar do starborn que podiam enfim aí também trocaram casa sky and breath trazido para céu e sopro e o sprite para duende que são duas figuras mitológicas diferentes então o sprite da série de MS seria algo mais parecido com o que está à esquerda que é esse espírito de fogo e o duende é esse cara verdinho pequenininho que vai em busca do pote de ouro no arco-íris e é uma coisa que a gente tinha má atenção o sprite esse ser ligado a elementos essa existência mitológica ligada a elementos e quando você fala de duende isso se perde sendo que esse ser do fogo que é o que aparece no livro é bastante importante para o desenvolvimento da história e quando você transforma em duende essa relação com o fogo se perde muito então acabou descontextualizando muito a história também com certeza e passando então tem o assunto da repercussão midiática o que fez com que as autoras internacionais envolvidas incluindo a história de MS se pronunciassem a partir dos problemas levados por fãs e que teve uma resposta rápida da editora pediu desculpas aceitou os erros permitiu aos fãs mais cuidado com a publicação e uma revisão especializada em uma nova edição de Casa de Terrisane aqui é a autora falando sobre o que ela o que ela achou do que aconteceu e ficou tipo meu Deus galera recorde aí tem a a retratação da galera recorde concordamos que erramos na descrição dos personagens a galera comprometida com a narrativa e pessoas nas de plurais e nunca foi nossa intenção apagar qualquer personagem faltou sensibilidade na escolha dos termos para descrever alguns personagens pedimos desculpa novamente agradecemos o feedback e já na loja agora a gente tem a edição revisada vocês podem ver ali em cima no lado direito do livro que tem o edição revisada na capa essa história recebeu uma leitura sensível e revisão técnica ambas acompanhadas por cartilhante racista desenvolvida internamente em parceria com ativistas e estudiosos do movimento negro e está sendo usada na condição de revisão e leitura sensível dos próximos lançamentos tanto que se a gente for pegar o livro da edição revisada além da tradutora temos agora quem fez o mapa e quem fez a leitura sensível que foi Iamara Viana que eles falam que é essa estudiosa do movimento negro e tal e para quem comprou o livro na pré-venda eles enviaram um e-book corrigido com alterações feitas e se você precisava entrar em contato com eles trouxemos algumas considerações finais aí as nossas considerações finais é como as redes sociais virão em um local aberto para críticas do fã então mesmo a gente considerando o processo tradutório como todo um processo que também envolve edição e vários outros outros personagens o prejuízo pessoal foi diretamente para a tradutora e aconteceu uma descontextualização muito grande dessa obra específica das outras obras da Sarah J. May já que ela constrói todo o universo correlacionado e esse livro acabou saindo desse universo por causa das questões de tradução e por fim tiveram questões muito fortes de embranquecimento que fizeram com que a crítica de falta de diversidade da autora continue já que apesar de ela ter resolvido isso não veio para o Brasil e é isso foi esse nosso trabalho obrigada gente aqui tem as referências parabéns meninas excelente apresentação um tema super relevante e acho que vocês trouxeram questões muito importantes como que tudo isso recaiu primeiro na autora depois na tradutora sendo que é todo um processo como vocês bem colocaram nem sempre é a tradutora que escolhe certas coisas e deveria ter uma revisão e um cuidado com com o próprio texto então acho que vocês trouxeram questões muito importantes eu vou levantar alguns pontos mas enfim tenho poucas perguntas são mais questões para a gente poder refletir o que vocês trouxeram mais para o final nessa falta de continuidade na tradução eu percebo que é algo comum assim não comum mas que acontece com frequência quando troca o tradutor e isso acontece bastante em séries na parte de legendagem e tem pesquisas também sobre isso uma pesquisa que eu vi uma vez no congresso que eu participei era sobre a série RuPaul Drag Race que tem na Netflix e que trocou a pessoa que fazia a legenda e aí porque aparecem vários termos bem específicos da comunidade LGBTQIA+, e aí esses termos eram traduzidos de formas diferentes então acho que é uma questão recorrente quando tem essa mudança de tradutor que é algo que talvez dê para vocês problematizarem e aí entra uma outra pergunta que eu não sei se vocês sabem mas eu fiquei curiosa do porquê que eles trocaram a tradutora porque como vocês falaram é todo um universo uma série de publicações então faria sentido que uma mesma pessoa participasse de toda a tradução dessa série desse universo e enfim eu imagino que vocês não saibam o motivo né mas eu acho que né não sei se a editora se pronunciou enfim eu fiquei curiosa para saber por que que eles resolveram trocar a tradutora né parece algo um pouco estranho é outra questão é que eu falo que é um motivo financeiro né enfim que vocês trazem que eu acho que é o mais importante e que aparece inclusive no título é essa questão do embranquecimento né que eu acho que é uma temática extremamente relevante né e que acabou gerando toda uma comoção né uma manifestação nas redes sociais que que eu achei super interessante porque pelo que vocês mostraram né eu tô entendendo que são leitores muito assíduos são fãs são leitores que tem contato com o texto em inglês também porque as postagens estavam em inglês então eu achei muito interessante isso porque é que assim eu sou de uma outra geração na minha época não tinha tanta rede social né e e a gente nem sempre tinha contato fácil com o texto em inglês né então pra mim seria mais natural reclamarem por conta dessas questões de falta de padronização né de não ter uma continuidade e não perceberem tanto essa questão do embranquecimento que a gente só percebe de fato quando tem o texto em inglês né porque lendo em português você vai lógico que tem umas traduções muito estranhas né o negócio do dourado eu achei muito estranho porque ninguém é dourado eu achei assim não sei se eu fosse ler eu ia estranhar um pouco né mas a gente só tem contato com aquele texto a gente não sabe né como que a autora colocou isso no inglês a gente entre aspas confia né na tradução e acredita que é isso então eu achei muito interessante os fãs os leitores terem levantado isso né aqui tem um comentário eu acho importante comentar é que não foi tradução simultânea sabe lançamento simultâneo fora e aqui no Brasil esse livro foi lançado em se eu não me engano fevereiro de 2020 e a tradução veio sair só em agosto setembro então foi um período bem grande e muitos leitores que tem a familiaridade com o inglês preferiram ler inglês primeiro mas depois quando saiu a tradução foram ler em português também e é por isso que tem muito essa percepção de como teve esse embranquecimento e também a falta a descontextualização dentro do universo né que foi muito percebido sim pode falar desculpa Marcelo gente eu tô interrompendo todo mundo desculpa viu é isso que você falou é verdade que os leitores são muito assíduos então foi aconteceu muito disso de quando foi lançado em inglês muitos leitores leram primeiro em inglês pra depois ler de novo em português então isso foi bastante marcado assim por isso que essa disparidade foi tão importante porque os leitores realmente foram ler em grande quantidade sim aqui tem um comentário no chat que também é interessante porque mesmo quem não tenha lido inglês mas que faz parte desse universo de fãs vai ter contato com as fanarts e vai ver nossa mas como assim né na minha cabeça eu tinha imaginado uma coisa completamente diferente né então muito interessante e aí vem a minha última pergunta né que as outras não foram perguntas foram mais colocações que é algo que me chamou muita atenção justamente porque falei eu sou de uma outra geração se vocês pensam em desenvolver mais essa importância das redes sociais no contexto de recepção da obra né porque parece que teve uma influência muito grande na própria editora que eu considero isso como algo positivo né da editora ter reconhecido essa questão né que de fato houve um enriquecimento e mudado proposto uma nova tradução né uma revisão mais cuidadosa em relação a esses termos né então a minha questão é se vocês pensam em desenvolver mais a importância do público né dos fãs nesse contexto de redes sociais pra recepção da obra porque eu achei muito interessante esse essa influência que eles exerceram no próprio reconhecimento da editora e na mudança né e também fiquei uma curiosidade se assim a leitura dessa nova versão dá pra perceber as mudanças né eu fiquei curiosa inclusive eles contrataram pessoas especializadas pra fazer uma leitura sensível na hora de traduzir uma segunda vez essas passagens então fez bastante diferença agora tem uma voz negra pra falar de pele assim é sabe é bem mudado assim enfim vai lá a gente quase trouxe mas aí a gente achou melhor deixar pra como a gente já tinha muita coisa não ia caber então a gente não trouxe mas sim mudou bastante e sobre desenvolver mais o papel das redes sociais eu acho que sim também né meninas porque a gente viu muito sobre mais uma vez a gente também quis trazer mas não ia caber esse papel das fanartes né porque a gente também achou fanartes brasileiras que mostram essa diferença e que também foram muito difundidas nas redes sociais então realmente teve um papel bastante importante então eu acho que a gente pretende sim desenvolver mais né sem contar por exemplo a resposta das autoras pelo instagram que foi deixar de seguir a galera recorde sabe isso é muita coisa porque tem a ver com o que ela acredita que a galera recorde tá falando sobre e é uma resposta imediata você deixou de seguir aquilo e também a galera recorde se pronunciou no twitter daquela maneira e no instagram de uma maneira muito mais formal por causa que é lá que as autoras estavam conversando com ele diretamente então é uma parte muito interessante também da recepção desse livro e de outros respondendo a Maju Maju postou aqui no chat fiquei curiosa com essa cartilha eles chegaram a disponibilizá-la não eles não abriram essa cartilha para o público essa cartilha é interna para as revisões dos livros antigos deles e as revisões das próximas publicações essa cartilha não está disponível é da editora mesmo para si mas a gente também fica curiosa a gente queria ver a cartilha para saber como é que eles lidaram com todos esses problemas é mas eu acho que só assim olhando a versão anterior e a nova versão já dá para ter uma noção do que que eles mudaram não só no próprio texto mas na própria concepção desses termos qual que é o tratamento que eles estão dando então dá para imaginar qual o caminho que nessa cartilha recomenda né tem mais alguma pergunta pessoal bom acho que eu vou passar para o próximo aí qualquer coisa se o pessoal quiser comentar mais né a gente fica depois das das onze e meia né aí pode mandar pelo chat mesmo gostaria de agradecer mais uma vez as meninas pela apresentação super relevante a temática espero que vocês publiquem o texto na revista do CPEG né porque é muito importante trazer essas discussões né e enfim agradeço e espero poder ler mais coisas no futuro agora eu vou passar a palavra para a nossa última apresentação do Matheus de Paula Pacheco intitulada proposta de tradução uma tradução alternativa ao poema The Book of Cal Bom dia gente eu sou o Matheus eu sou estudante da linguística e eu um minutinho e eu fiz esse trabalho esse essa proposta de tradução como trabalho para a disciplina LA 840 da professora Viviane e eu escolhi traduzir o poema o Book of Cal do William Blake por causa que eu considero que ele é um poema que ele não é muito não tem a relevância que ele deveria ter nas versões brasileiras primeiro eu queria falar um pouco do autor que é o William Blake que ele nasceu no ano de 1757 e ele foi um desculpa meu gato pulou aqui e ele segundo José Antônio Arantes ele não é nenhum dos neoclássicos da época da Inglaterra e nenhum dos românticos porque ele segundo o autor é um poeta a parte porque ele desenvolve uma mitologia ele fala sobre temas que na época não são relevantes para a literatura ele comenta sobre questões de religião ele comenta sobre questões até um pouco sociais em determinados assuntos e ele além de poeta ele também era um ele foi muito mais predominantemente ele é predominantemente um artista plástico um desenhista e uma pessoa que faz gravuras do que um poeta aqui eu trouxe um pouco das obras dele que é o Newton medindo não desculpa é o Newton aqui é a criação do mundo e aqui é o sepulcro de Cristo e para falar um pouco do poema o livro de Théo ele é pelo que o Blake ele escrevia ele é o primeiro dos livros que ele mesmo chamava de livros proféticos ele é publicado ele primeira vez foi publicado na na coletânea de canções de experiência não canções da inocência da experiência só que no Brasil ele é publicado no em todas as publicações dele vem no livro o matrimônio do céu e do inferno porém isso foi uma uma grande um grande problema para esse trabalho porque a proposta original era comparar as traduções do 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 Antônio Arantes e do Oswaldino Marques porém certos certas edições do 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 livro o matrimônio do céu e do inferno não possuem esse poema então impossibilitou um pouco porque eu fui na biblioteca do IEL e na biblioteca do IEL há duas versões e aí infelizmente que eu peguei não tinha esse esse conto mas o livro ele é dividido em quatro partes ele fala a história de uma jovem chamada Tel que ela que ela ela era uma uma jovem pastora e todas as quatro partes ela era refletindo sobre a mortalidade dela sobre e lamentando que um dia ela vai morrer na primeira parte ela ela tem todo a primeira até a terceira parte é todo um tema totalmente lírico e até um pouco abstrato que ela conversa com plantas ela conversa com a nuvem ela conversa com com argila e o na quarta parte há uma mudança de tom porque passa a ser uma coisa de uma coisa abstrata uma coisa sensível porque lá começa a descrever o que ela realmente sentia porque na quarta parte ela sente medo ela sente frio ela sente toques na pele ela sente há uma mudança de tom que o próprio as próprias pessoas que analisam e até o próprio dicionário do Blake dizem que essa última parte é uma 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 crítica à literatura que estava correndo na época eu estou resumindo gente porque o filme é muito grande e eu não vou conseguir falar da tradução inteira dele justamente porque ele tem cinco páginas e é tipo pra vinte minutos é muito é muito pra se falar então já vou começar aqui com a tradução o poema começa com um mote de tel que se trata de um epígrafe um epígrafe que é uma uma frase inicial que seria decorrente do livro inteiro os termos que trazem essa frase que é does the eagle know what's in the pit or will do go ask them all can wisdom be put in a silver rod or love in a golden ball eu traduzi como será que a águia sabe o que há no fosso ou você perguntará a toupeira pode a sabedoria ser colocada num cetro de prata um amor uma taça de ouro o mote de tel ele é interessante por causa que ele ele é cheio de do simbolismo que o próprio Blake criou como a águia que é um símbolo de força e de genialidade não saber o que há em algum lugar daí a pergunta da toupeira porque a toupeira não só pro Blake mas como toda literatura posterior que até desenvolveu na psicanálise a toupeira era um explorador do desconhecido então uma das das do que poderia ser tratado como uma interpretação disso é que às vezes a genialidade ela não sabe o que desculpa gente o que há no mais profundo às vezes é preciso de alguém que se dispõe a explorar aquilo que nem mesmo o intelecto sabe e a segunda parte é uma crítica ao clericalismo excessivo da igreja anglicana que o Blake era totalmente oposto justamente por conta de alguns ideais teológicos que ele discutia nas suas próprias obras então o cetro de prata representa o bastão dos bispos e a taça de ouro é o cálice da comunhão anglicana agora aqui a primeira parte aqui foi a parte que eu mais consegui comparar a tradução por causa que muitas coisas que há no texto e na tradução são omitidas como por exemplo o nome do Minê Serafim que eu traduzi como Serafim Minê justamente por causa que no inglês o adjetivo vem primeiro então nas traduções esse termo ele é ocultado e como vocês podem ver também eu escolhi eu não vou falar o texto inteiro porque novamente ele é muito grande então vou comentar os detalhes mais técnicos como por exemplo eu escolhi como o Blake ele não coloca a marcação de fala dos personagens eu marquei com com as aspas para ficar mais fácil porque é muito mais muito mais fácil para a gente conseguir entender o que eles falam mas por exemplo os simbolismos que deveriam ser tratados e que por exemplo na tradução dos Rodino Marques não são é que ele omite tipo o termo do Serafim também ele fala as filhas do anjo guiavam seus sebrinhos dourados ele fala do li do lotus mas ele fala só uma planta aquática ele omite muitos termos dos quais para o Blake são extremamente importantes e ele também ele tem uma métrica de que ele coloca como se fosse uma prosa então os parágrafos eles são muito grandes ou e também algumas vezes são invertidos na segunda parte também a omissão do lírio do vale que ele não coloca como lírio se eu não me engano ele coloca como uma margarida e o lírio é importante por causa que o lírio ele é uma representação da virgindade da personagem Tel que é uma retomada de uma outra personagem do John Milton que é do do poema Camus Comus desculpa gente e e por conta do tempo novamente eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria mas aqui eu consigo eu consigo ver eu consigo explicar um pouco mais de que o lírio não só representa a virgindade da personagem por causa que isso é um tema importante para a época mas ele também representa a a primeira parte do mundo real nesse mundo imaginário o lírio ele é ele além da virgindade que eu comentei ele é a flor que representa a pureza então é importante ressaltar que a personagem falando com essa flor representa que ela está cada vez mais caminhando para o que seria o entendimento que ela teria sobre a vida porque no começo ela lamenta ela fala por que desvanece o lótus da água por que morrem os filhos da primavera porque ela não queria morrer e ela não se satisfazia do porquê que ela também iria morrer então o lírio conforta ela falando que nos vales de Har que Har é uma montanha na geografia do Blake e mais posteriormente seria traduzido como uma visão do que seria a personagem de Deus na cultura cristã ele ele visita esses vales e ele mesmo comenta de que tudo tem um ciclo e se a pessoa e se alguma coisa morre é para que ela volte novamente para os vales eternos então pulando um pouco eu queria já trazer aqui para vocês o final do do texto por causa que é aqui que há uma inversão de de tema porque como antes ela estava conversando com as plantas com as nuvens aqui ela tem uma experiência muito mais sensível como eu comentei antes porque aqui ela ouve ela olha ela fala por que a orelha não pode ser tapada para evitar sua própria destruição ou o olho ao veneno de um sorriso porque as pálpebras se tensionam como flechas armadas quando milhares de combatentes caem em emboscada ou o olho dos dons das graças das frutas e moedas de ouro por que que uma língua se impressiona com o mel trazido pelos ventos por que uma orelha se refaz em redemoinhos para sugar suas criações por que as narinas inalam terror temor e pavor por que há uma ogema tenra sobre a ardente jovem por que há uma pequena cortina de carne sobre a carne sobre a cama de nossos desejos a virgem se levantou de seu assento e com um grito fugiu de seu olhar para trás para o vale de rar aqui é outra coisa que também muitas coisas foram omitidas da tradução do Oswaldino Marques porque ele na tradução de 89 e 85 ele ele não coloca todos os adjetivos conforme tem no livro tudo bem que pode ser uma questão muito mais a prosa por ele transformar o poema em prosa porém é novamente ele tira o sentido sensível do que está sendo falado porque ele aqui é onde há uma mudança de tons e essa mudança de tons ela como já comentei ela é extremamente importante para o que o Blake queria dizer porque a personagem de Theo nesse momento ela sofre uma mudança que seria a a maturidade dela então o poema ele se acaba com Theo entendendo que por mais que ela não queira tem um ciclo de que inevitavelmente irá se acabar e ela faz parte desse ciclo então para finalizar ela com com um grito ela volta para o vale de Har e ela entende que a é porque desculpa gente eu me tinha uma parte daqui porque ela conversa com um verme e o verme que mostra essas coisas para ela então também há um declínio porque ela conversa ela termina conversando com uma forma de vida de que o Blake mesmo coloca como sendo a mais frágil e aos olhos dos outros a mais inútil e gente desculpa eu vou finalizar por aqui também porque eu sou um pouco nervoso para apresentar isso mas aqui estão as minhas referências do que eu tentei fazer e obrigado parabéns Matheus pela apresentação né pela coragem em traduzir um poema né que é enfim acho muito mais difícil né ainda mais um poema do século 18 que tem todos esses detalhes que você comentou né todas essas referências mitológicas né então parabenizo pela coragem né mas fique tranquilo em relação ao nervosismo faz parte né não precisa se preocupar estamos todos aqui aprendendo eu vou começar um debate então as minhas principais colocações são em relação ao seu resumo que algumas coisas eu entendi um pouco melhor agora na sua apresentação mas eu acho que talvez você precisaria quando for escrever o texto eu tô aqui imaginando que você vai querer publicar isso né enfim é pra você tentar deixar um pouco mais claro né pelo que eu entendi então você a sua proposta é retraduzir esse poema só que você fala também que é então seriam dois objetivos um é retraduzir e o outro fazer uma comparação com a tradução que já existe do Oswaldino Marques né Oswaldino Marques e aí no resumo você fala de uma outra tradução mas que no fim você não usou é isso não então eu na verdade eu usei só que eu não tive tempo pra comentar é por causa que eu já traduzi ele tipo na tradução eu comentei que tais termos foram omitidos sobre esse outro tradutor só que eu não tive tempo de comentar e eu não coloquei nos slides justamente porque como esse esse livro ele tem várias edições eu só fui descobrir isso quando eu peguei da biblioteca do IEL a tradução do Oswaldino Marques de que eu então não consegui colocar ele no texto então eu optei por não colocar também desse outro tradutor justamente pra não ficar pra tipo não ficar uma comparação incompleta do que eu queria fazer entendi é porque no próprio resumo você fala mais da tradução do Oswaldino Marques do que da do outro tradutor que é o José Antônio Arantes sim e porque e essa tradução do Oswaldino Marques pelo menos aqui tem no IEL eu não sei se isso é por conta da tradução ou da edição alguma coisa assim mas ela também tem alguns erros ortográficos na tradução então tipo a primeira vez que eu li me incomodou muito ver que foi traduzido daquele nem a tradução porque a tradução tava boa mas a formatação do texto tava daquele jeito porque tinha vírgulas que não eram pra talar tinha erros ortográficos tinha sabe tinha bastante coisa assim de que quando eu li me incomodou bastante entendi então o seu assim deixa eu ver se eu entendi direito seu objetivo seria pegar essas duas traduções que já existem fazer uma análise e aí a partir disso propor a sua tradução sim é isso ok então essa foi uma dúvida que eu fiquei né porque você fala principalmente da tradução do Oswaldino Marques e você no resumo fala muito pouco você praticamente não fala da sua tradução né você só fala que vai propor mas você não fala do que que você propõe de diferente em relação aos outros né então eu fiquei com essa dúvida mas aí na apresentação você falou algumas deu alguns exemplos do que você tava fazendo de diferente né principalmente essa questão da prosa me chamou muita atenção que você falou né que na tradução do Oswaldino Marques eu entendo direito ele transforma em prosa né então acho interessante você trazer isso também né porque é uma mudança bem né estrutural não é só nas escolhas tradutórias né quando a gente fala de poesia isso é muito importante né então achei bem interessante isso é outra coisa que também eu acho que você poderia explorar um pouco é essa questão da mitologia né que no resumo você traz né mas você não não explica que mitologia é essa né você traz algumas referências né você cita o Thomas Taylor e o John Milton mas aí você fala um pouco de mitologia de religião acho que seria interessante você contextualizar assim na apresentação deu pra entender um pouco melhor mas no seu resumo você não tinha trazido muito essa questão do contexto em que o William Blake escreveu né que era um contexto de iluminismo então essa temática ela já não não era tão explorada assim né era uma coisa num outro sentido que os poetas escritores estavam fazendo naquela época então acho que mesmo pra você justificar a importância da sua pesquisa né você trazer isso como algo que motivou o seu interesse por esse autor né vamos ver o que mais que eu anotei aqui você fala também no resumo que uma coisa que você não explorou tanto na apresentação é da dualidade entre a inocência e a experiência que você fala que o título do livro é esse né mas que né segundo a sua interpretação a tradução do Oswaldino Marques não considerava essa dualidade nem as questões mitológicas mas aí no resumo você não explicou muito o que que seria essa como que essa dualidade aparece no poema em que momentos que o Oswaldino não considera e aí você considera na sua tradução né então deixar isso mais claro quando for escrever o texto né outra questão que eu coloquei aqui que é uma sugestão é não sei se você conseguiu assistir a apresentação das meninas principalmente a a da Bianca que ela traz o referencial teórico então o que que ela tá entendendo como tradução né eu senti falta de você trazer algum enfim algum autor da área de tradução mesmo pra você olha eu tô considerando tradução isso e a partir disso eu tô fazendo a minha análise e tô propondo a minha tradução né que aí no caso a Bianca ela trouxe tanto a concepção de estrangeirismo e domesticação do Schleimacher e ela também trouxe a rojo né e as possibilidades de leitura então acho que seria interessante você trazer um referencial justamente pra justificar olha dentro do contexto histórico em que o autor escreveu pelas características que ele tinha né de criticar certas questões sociais por essa aproximação com a mitologia com a religião é a leitura que eu que eu tô fazendo tá levando em consideração esses elementos por isso que eu tô tentando reforçar isso na minha tradução né deixar isso explícito enquanto os outros tradutores né por exemplo Oswaldino Marques ele omitiu certos termos que na minha leitura são importantes né então eu senti falta de você trazer alguma referência teórica pra embasar né a sua análise e justificar suas escolhas tradutórias né assim considerando que a gente tá num contexto acadêmico enfim a gente precisa dessa fundamentação teórica pra validar né as nossas os nossos encaminhamentos as nossas análises então eu senti falta disso mas eu acredito que que são mais esses os meus comentários né de que no resumo achei que algumas coisas estavam confusas que na na sua apresentação foram esclarecidas né mas a minha principal sugestão é você reforçar essas características que pra você são importantes na obra do autor né e o que que você tá considerando como tradução pra você justificar né a sua análise do porquê que você tá considerando ali que aquela tradução é insuficiente vamos dizer assim e por que que você tá propondo uma outra tradução né mais isso tem aqui um comentário no chat tentativa de ah sim ó é interessante esse comentário perdendo simbolismo impossibilitando o leitor de buscar por si só sim é então tem toda essa questão da do momento né em que a obra foi traduzida né a do Oswaldino Marx é de 88 né então já passou bastante tempo as próprias ideias de tradução né as teorias mudaram bastante então algo que você também pode trazer né que é mais ou menos o que a pessoa aqui tá comentando né pergunto se existe uma mudança em tendências de tradução sim eu acredito que todo o contexto em que a tradução ela é feita eu acho que né as teorias que estão fervilhando eu acho que influenciam né na tradução como que essa tradução é feita tem mais alguma pergunta pessoal você quer comentar alguma coisa Matheus não tá bem como que foi pra você traduzir foi muito difícil o que que você teve um momento que pegou um pouco mas é porque eu fiz ele é porque eu li bastante bastante sobre esse poema então sobre a o que mais pegou mesmo foi a organização dele mas em relação ao vocabulário não foi tão difícil simplesmente porque eu tenho um dicionário online sobre sobre o os próprios termos que ele usa então sempre que eu tinha alguma dúvida eu ia lá consultava sim eu acho que a questão da da estrutura do poema é muito difícil porque às vezes você tem que fazer escolhas para manter aquela estrutura uma coisa que talvez não tenha acontecido na tradução que colocou tudo em prosa que aí mudou muito a estrutura tem mais alguma pergunta pessoal você quer comentar ai surgiu aqui mais uma mensagem perguntando se você vai traduzir as confissões é que o Vinícius é amigo meu mas você pensa em dar continuidade seria uma boa empreitada né Matheus é pois é né você quer comentar mais alguma coisa colega parabenizou é como eu falei é uma missão assim difícil né traduzir poesia ainda mais né com todas essas questões que você colocou né todas essas referências né mas eu acho que é muito uma questão de leitura como eu estava falando né porque a sua leitura como você mesmo falou você conhece esse autor você tem já um estudo mais aprofundado então eu acho que tudo isso é encaminha a sua tradução né agora como o colega que colocou uma pessoa que não conhece o autor o contexto em que esse autor escreveu pode ler a tradução do Oswaldino Marques e achar ok né mas você leu e ficou incomodado porque você já conhecia o autor né então acaba que enfim eu acho que tem muitas questões que você pode problematizar nessas traduções né e na sua também né porque como da maneira como você traz essa tradução que você comenta deixa muito fora assim os simbolismos né que eram característicos do autor e aí a própria recepção da obra vai ser assim de uma certa forma diferente daquele que que leu o texto em inglês né que nem as meninas estavam falando na apresentação anterior então também são coisas que você pode problematizar né enfim pra justificar uma retradução né mas parabéns e boa sorte né se eu possa continuar traduzindo outros poemas do Blake e espero ver o seu texto publicado né espero que você dê continuidade a pesquisa então pessoal agradeço principalmente aos apresentadores as meninas Ana Carolina Daphne Elia e ao Matheus que tiveram a coragem de apresentar aqui que eu sei que pra vocês é um grande desafio né vocês ficam nervosos mas como eu falei aqui é um ambiente de troca a gente tá aprendendo também né os colegas que vieram assistir também né tão aprendendo com a apresentação de vocês então espero que vocês deem continuidade aos trabalhos e que continuem apresentando né e desejo boa sorte aí nos desdobramentos espero que o pessoal tenha aproveitado a mesa e lembra todos que o evento continua né termina amanhã tem a palestra de encerramento acho que é sete da noite mas hoje a tarde e amanhã de manhã e a tarde também a gente vai ter mais mesas então estão todos convidados a participar espero que tenham um bom evento e aí e aí